Mais uma pegadinha internacional, pedestre acaba metido no meio de uma greve, confira! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em Santana do Ipanema, Alagoas, um comunicado pede para os ladrões não entrarem, pois os materiais de construção já tinham sido roubados. Quem assina a frase e a foto é Limerick Pacífico Dantas. Faça como ele e mande sua imagem estranha para mundoestranho.abril.com.br.